Nesse vídeo a gente vai falar de um motor muito comum na linha Audi e Volkswagen e é esse aqui, o 1.4 Turbo, que na Audi ele é vendido como 1.4 TFSI e ele equipa principalmente o A3 e a Q3, mas ele também está presente na Volkswagen. A gente está falando aqui da Tiguan, do Jetta e do Golf, que também tem o mesmo 1.4, nessa vez vendido como TSI, sem o F, mas é o mesmo motor. Esse motor é casado com quatro transmissões diferentes e é claro que a gente também tem margem aqui para ganhos de preparação e é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, vem com a gente! Se você abriu o capô de algum desses carros, se você tiver eles na casa e você viu algo parecido com isso, às vezes tem Volkswagen escrito aqui, mas a gente está sempre falando do mesmo motor 1.4. É um quatro cilindros, turbo, com injeção direta e o sistema de refrigeração do ar pressurizado. É um sistema de water cooler. Quem acompanha o canal já sabe que isso é um tipo de sistema bastante eficiente. E esse motor, assim como muitos outros, a Volkswagen, na verdade quase todos, deixa a gente com bastante margem para explorar em termos de performance, certo? A Volkswagen ou a Audi, tanto faz, prepararam esse motor com uma proposta para uso em cidade, então ele é um motor muito eficiente, com um bom consumo. E a turbina dele, a característica dessa turbina, pela geometria, o tamanho do compressor e tal, dá a esse motor um comportamento de saída muito legal. Então, o que a gente está falando aqui é de uma turbina pequena, que quando a gente vem e pisa 100% do acelerador e o motor está lá saindo da marcha lenta, ela vem e enche muito rápido e entrega a sua eficiência máxima, o seu pico de torque em baixas rotações. Mas, em contrapartida, você acaba trocando a parte de altas rotações. Então, a parte de uso em estrada, por exemplo, de 4 mil para cima, o motor já perde eficiência, porque a turbina não é eficiente, não foi feita, não foi projetada para esse tipo de cenário. Mas, independente disso, se você analisar o componente, a turbina, o mapa, a gente vê que nesse motor a gente tem margem de ganhos bastante relevantes, certo? E é disso que a gente vai falar aqui. Vale dizer também que esse motor é acoplado com 4 transmissões diferentes. A gente tem de transmissão manual, geralmente no Golf TSI. Nós temos uma transmissão automatizada, que é o caso desse A3, com embreagem seca, o DQ200, certo? Depois a gente, o câmbio de 7 marchas, DSG, 7 marchas. Depois a gente tem na Q3 o mesmo motor acoplado à transmissão de 6 marchas, banhada a óleo, certo? Que também tem em outros carros da Volkswagen. E, por último, agora no Jetta, a gente tem uma versão com câmbio automático. Dentre todas essas transmissões, todas as calibrações que a gente oferece aqui, os kits de estágio 1 e estágio 2 ficam abaixo do limite de torque máximo de qualquer uma dessas transmissões. Então, portanto, é um kit que a gente oferece para qualquer carro que tem esse motor lá. Então, se você abrir o seu capô e o seu motor tem essa cara, a gente recomenda você dar uma olhada no que a gente vai falar agora sobre estágio 1 e estágio 2, que são os nossos kits de performance para essa belezinha aqui. Ok, a Audi declara que entrega 125 cavalos no motor e 20 kgf de torque, no caso do A3, na calibração original, certo? Aí a gente vem, mede esse A3 aqui no nosso dinamômetro e a gente chega por volta disso, por volta de 120 cavalos na roda, um pouquinho mais do que o declarado, e 19 kgf de torque, certo? E aí, para esse motor, a gente começa a nossa calibração de estágio 1, que vai envolver a troca do filtro in box, é o filtro que está na admissão do motor, a gente troca ela por uma versão de alto fluxo, e também, junto a ele, a gente põe a nossa calibração de estágio 1, o remap da central. E com esses dois componentes, que formam o nosso kit de estágio 1, a gente chega aos resultados de 150 cavalos na roda e 27 kgf de torque, certo? São equivalentes aí a quase 170 cavalos no motor. Então, é um kit bem tranquilo que a gente recomenda para qualquer um que usa esse carro no dia a dia, porque o ganho, por média de 5 kgf, aparece em toda a faixa de curva. Então, o motor, ele vai ficar eficiente, mesmo em médias e em altas rotações. E isso, para uso no dia a dia, não vai alterar o consumo, com o uso ali de até 50% do pedal. Se você precisar mais, se você precisar fazer uma ultrapassagem, ou sair um pouquinho mais rápido do semáforo, esse carro, ele vai dispor com o nosso kit de estágio 1 de 5 kgf a mais e vai sair com muito mais fôlego, muito mais aceso, certo? Se isso não for o suficiente para você, a gente também oferece o nosso kit de estágio 2. E aí, junto do filtro em box e agora de uma nova calibração, e aí o carro salta para 170 cv de roda e até 30 kgf nos modelos flex. Isso aí é o equivalente a 200 cv de motor e aqui a gente está falando de um motor 1.4, certo? É uma eficiência de um carro 2.0 aspirado no motor 1.4, com excelente consumo e um torque maravilhoso de baixas e médias rotações, certo? Então vamos para o que interessa, como que é andar com o 1.4 remapeado? Estou aqui com ele já na rua fazendo um teste e o que vale a pena dizer aqui? Uso do dia a dia, certo? Não sei se você percebeu ainda, mas quando você usa um carro durante o dia a dia, em situação de trânsito, baixa velocidade, você geralmente, você está pisando até 50% do pedal de acelerador, percebe isso? Isso, na verdade, é porque você não precisa mais de 10 kgf para botar o carro em movimento e andar aqui nesses 30 km por hora que eu estou aqui atrás do outro carro, certo? Então, com esses 10 kgf, ou seja, com pouco de pedal, o carro já desenvolve, já começa a andar, certo? E nessa faixa, esse carro está basicamente original. Então, estou saindo agora do semáforo, eu dou um leve toque no pedal do acelerador, o pedal do acelerador não é um interruptor, liga e desliga, ele é progressivo, certo? Apesar que eu tenho alguns clientes que dirigem um carro desse jeito, liga ou desliga, né? Mas você vê, eu já estou aqui a 40, quase 50 km por hora, só relando o pé no acelerador e o carro é original, não muda nada, certo? A gente vai ter nessa situação o mesmo consumo, esse volante aqui está desalinhado, precisamos dar uma olhada. Para quem não sabe, lá na Vanguard, nós somos oficina completa e temos uma rampa de alinhamento. Então, vamos continuar falando do remap, certo? Eu tenho um espaço agora, estou aqui no semáforo, sou o primeiro da fila, o semáforo vai abrir e eu vou querer sair um pouquinho na frente. É nesse momento que o remap vale a pena, certo? Que nessas situações de saída, de retomada, de ultrapassagem ou em cruzeiro, em alta velocidade, o remap, ele muda completamente o comportamento do carro, certo? E é isso que a gente procura quando a gente faz esse tipo de serviço. E é o que eu vou fazer agora, o semáforo abriu, eu vou pisar. Olha só, é uma primeira marcha, o controle de tração entra, mas você vê o carro querendo ir muito mais para frente, certo? A diferença é notória, eu já tive chance de dirigir durante uma viagem, eu aluguei uma vez uma Q3 com motor 1.4 e era impressionante o fôlego que esse motor tinha em baixas rotações. E agora a gente melhorou, na verdade, o motor em todas as rotações, em baixa também tem bastante torque. Você vê, ó. Esse motor puxa muito bem, tá? Então vamos fazer mais uma retomada de marcha aqui, ó. Olha, para 1.4 isso daqui é maravilhoso. A gente chega aí próximo dos 30 kg a força, que é um torque de carro 2.0 e um motor 1.4. Então é assim que o carro fica depois do remato. Uso diário, não tem nenhuma alteração em termos de consumo, certo? Ou desempenho do carro, o carro não ficarisco, ele é super dócil, ele é basicamente original nessa faixa que você exige pouco do pedal do acelerador. E quando você pisa, ele tem um desempenho completamente diferente, são mais de 5 kg a força em algumas faixas de rotação, principalmente em baixas, e o motor acende de um jeito bastante diferente. Pressão de turbina também super controlada, a gente está falando por volta aqui de 1,2 de pressão, o que não é nada. Na verdade, dá para empurrar um pouquinho mais, mas a gente sempre busca que longevidade do conjunto, né? Então, para esse motor, nada demais. Uma outra coisa que a gente falou aí no vídeo, que vale a pena conversar, certo? Esse carro aqui, das quatro opções que a gente tinha de transmissões, ele tem a mais delicada, certo? Quando eu falo delicada, é essa transmissão de fábrica, a DQ200, o DSG ou o S-Tronic, de sete marchas, tem um histórico de falhas de mecatrônica e falhas de embreagem, certo? São dois problemas diferentes que acontecem nesse carro. Em relação à mecatrônica, não tem muito o que fazer, é o projeto, certo? Ela está sujeita a você ter alguns problemas nos acumuladores internos, entre outros atuadores ali. E aí, o serviço é sempre substituir. O segundo problema que dá nessa transmissão é o desgaste prematuro de embreagem, certo? E isso a gente já falou no canal num outro vídeo, naquele vídeo da Volvo, que também tem um câmbio de dupla embreagem. Inclusive, eu estava nesse mesmo lugar quando a gente estava falando desse carro. As embreagens, o câmbio de dupla embreagem, principalmente nessa versão que tem a embreagem seca, certo? Você não tem o óleo refrigerando essa embreagem, ela está sujeita a um desgaste prematuro com uso severo em trânsito. Por quê? Basicamente, a embreagem vai fazer o acoplamento do torque do motor com as rodas, certo? E toda hora que você está saindo no trânsito, essa inércia inicial que o carro tem que vencer, você sempre tem um patinamento, certo? Isso é normal. Isso sair em trânsito normal, com pouco pedal, todo o câmbio vai patinar um pouquinho, certo? E com o tempo, essa patinada, muita saída de semáforo, muito de zero, que nem eu estou agora. Aí eu vou sair, o carro vem. Os acoplamentos você sempre sente nesse câmbio que nunca são perfeitos. Você sempre tem uma espécie de um tranquinho. Não dá para comparar com o câmbio automático, por exemplo, certo? E em cada um desses acoplamentos, você tem um pequeno desgaste do pacote, certo? Ou seja, no momento de acoplamento que você tem o desgaste da embreagem. Depois que a embreagem acoplou, ela não patina, a não ser que o disco já esteja gasto, certo? O torque extra que a gente está produzindo nesse remap ainda está abaixo do limite de torque dessas embreagens, que são por volta de 35 kgf, certo? Quando a gente faz um outro carro, que é o A3 1.8, que também sai com esse câmbio, esse 1.8, ele remapeado, vai produzir por volta de 37 kgf. E quando a gente faz esse carro 1.8, que é o motor mais forte, a gente limita o carro por volta de 33 kgf, certo? Para proteger essas embreagens. E nesse caso, a gente está muito abaixo disso. O estágio 2 chega a 30 e a gente aqui está no estágio 1, que está por volta de 27. Ou seja, não é o remap que vai causar um defeito no câmbio. O câmbio já tem problemas por questões de projeto. Tanto pelo fato de ser um câmbio de dupla embreagem, num cenário de cidade, vai gastar embreagem, não tem jeito. E a questão da mecatrônica também, que a gente também conserta aqui. Mas esses são problemas que aparecem naturalmente para qualquer carro que tenha esse DQ200, tá? O câmbio de 7 marchas, embreagem seca da Audi, certo? Bom, falamos um pouquinho do remap, como que é usar na rua. Falamos também das transmissões. As outras transmissões não têm esse problema. E é isso. Então, vamos voltar lá para a oficina e terminar o vídeo. Ótimo daily driver. Até o pisca-alerta ligou. Se você estiver no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum outro vídeo que a gente vai lançar aqui para toda a linha Audi, de preparação e também dos outros serviços que a gente presta aqui na oficina de manutenção e revisão. A gente trabalha com Audi praticamente todos os dias, certo? E esse é um carro que aparece bastante para a gente. Não esquece também de acompanhar a gente no Instagram, porque todo dia a gente posta alguma coisa de algum projeto que a gente tem aqui no Dinamômetro ou algum outro vídeo que vai sair e você vai acompanhar aqui no canal, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avangard. Eu sou o Guilherme e esta é a Avangard.